Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, esse é mais um vídeo do canal do professor Alberto Ferreira Esse vídeo é especialmente para a galera do segundo ano, do Almirante Amandaré, certo? Então, não deixe de assistir, assista e comente com seu nome e série para que vocês possam ganhar pontos extras Lembrando que esses pontos extras vão ajudar vocês na média final, assim como ajudou no primeiro bimestre Agora, no segundo bimestre, vai ser de grande ajuda, beleza? Então, sem mais delongas, salva a vinheta! Bem pessoal, a aula hoje de Geografia, nós estamos tratando sobre o tema Urbanização E dentro do tema Urbanização na Geografia Urbana, nós temos diversos conceitos Então, é importante saber, trabalhar com esses conceitos, saber o que é cada um deles e o que cada um significa Então, nessa aula, vamos trabalhar com conceitos como conceitos de conurbação, metrópolis, megalópolis e megacidades Então, vamos começar por conurbação Pessoal, dentro de Geografia, nós temos um conceito chamado conurbação, certo? Esse conceito, nada mais nada menos, é o que? Quando duas cidades, vamos supor a cidade A e a cidade B Elas crescem tanto, de tal forma que elas vão, de certa forma, se fundir E aí, vai ficar muito difícil saber onde fica o limite da cidade A e onde fica o limite da cidade B Porque, vamos supor, antigamente havia, sei lá, uma mata entre essas duas cidades Então, você tinha um limite bem definido A mata Até a mata é a cidade A e até a mata é a cidade B Só que, com o tempo, a cidade vai crescendo E essa mata, ela vai sendo devastada e dando lugar a ruas, a indústrias E essa mata vai desaparecendo de tal forma que a cidade A e a cidade B se fundem E aí, gera alguns problemas Tais como, coleta de lixo Não passa coleta de lixo em uma cidade Então, você reclama para a prefeitura da cidade A E a cidade, a prefeitura da cidade A vai dizer que o problema é da cidade B E você liga para a prefeitura da cidade B e ela joga o problema para a cidade A, enfim Além disso, nós temos algum problema como também a energia, a água Então, gera algumas confusões Que mora principalmente no limite Entre essas duas cidades Então, recapitulando Comboação É quando duas cidades crescem A tal ponto de que Fique difícil distinguir O limite Delas O segundo conceito Que nós vamos trabalhar aqui É o conceito de metrópole Pessoal Como vocês viram na aula passada A metrópole é a cidade É uma das cidades mais importantes dentro da hierarquia urbana Certo? Então, basicamente a metrópole é o que? São cidades populosas Geralmente bem dotadas de equipamentos urbanos Esses equipamentos são o que? Indústrias, shoppings, escolas, ruas asfaltadas E etc E, além disso Essas metrópoles Elas constituem importantes centros de consumo E concentram imensa atividade econômica Certo? Fortaleza, por exemplo É uma metrópole Porque, além de ter um grande comércio Além disso Tem atividade turística Que gera milhões e milhões de reais Além disso Além de abrigar as sedes As principais empresas Essas cidades também oferecem Os mais diversos serviços Como bancos, corretoras, bolsas de valores Clínicas, laboratórios, hospitais Dentre outros que eu já tratei aqui Para vocês, certo? Então Por tudo isso As metrópoles exercem grande influência Sobre as demais cidades da rede urbana Que encontram espalhadas por uma vasta área geográfica Ou seja Fortaleza É uma metrópole Que exerce grande influência Nas suas cidades Vizinhas Maracanau Calcaia Horizonte Dentre outras cidades Vizinhas da Fortaleza Dependem muito da metrópole Na questão de serviços De saúde De educação Comércio Trabalhos Enfim Por quê? Porque Fortaleza tem Mil e um serviços a mais Do que essas cidades Menores Menores Então as pessoas Acabam que se deslocando Dessas cidades Menores E indo para as grandes metrópoles Em busca de melhores condições De vida Então Isso É o conceito de Metrópole O terceiro conceito Aqui Que nós vamos trabalhar É o conceito de Megalópole Certo, pessoal? Megalópole É nada mais A menos do que Quando duas metrópoles Elas crescem De tal forma Que acabam se encontrando Certo? E esse encontro É chamado de Megalópole Certo? No Brasil Nós temos Uma tentativa de Megalópole Que foi Se estende Se estende Da cidade de Boston Até Washington Então Esse é um exemplo De Megalópole Nós temos outros exemplos Exemplos No Japão Nós temos Megalópolis Na Alemanha Na Alemanha Na Inglaterra Certo? Então Resumindo Megalópole Megalópole É quando Duas metrópoles Crescem de tal forma Tal forma Que acabam se encontrando Outro conceito Bem Trabalhado na geografia Baixão Trabalhado Digamos assim É o conceito De Megacidade E esse conceito É básico Megacidade É qualquer uma cidade Com Mais de 10 milhões De habitantes Qualquer cidade Essa cidade Tendo mais de 10 milhões De habitantes Ela pode ser considerada Como Uma megacidade E aí no mundo Nós temos Diversas megacidades Tanto em países Desenvolvidos Como em países Subdesenvolvidos Por exemplo Os países Desenvolvidos Nós temos As megacidades De Nova York Com mais de 18 milhões De pessoas Nós temos Tóquio Que é a maior Megacidade do mundo Com mais de 37 milhões De habitantes Osaka Também no Japão Com mais de 20 milhões De habitantes Certo Dentre outros No mundo E Em países Desenvolvidos Nós temos Megacidades Como por exemplo A cidade do México Que tem mais de 20 milhões De habitantes São Paulo Também é considerada Uma megacidade Com mais de 20 milhões De habitantes Cairo No Egito Com mais de 18 milhões Mumbai Na Índia Com mais de 20 milhões De habitantes Dentre Outras e outras Megacidades Que estão espalhadas Pelo mundo Pelo mundo Ou seja Megacidade É qualquer cidade Acima de 10 milhões De habitantes Independentemente Da Nação Pode ser Uma nação Desenvolvida Um país rico Como também Pode ser Uma nação Subdesenvolvida Uma nação Pobre Então é isso pessoal Nós tratamos Os principais conceitos Da geografia urbana Foi um vídeo Curto Mas bastante Explicativo Espero que tenha gostado É isso aí Acompanhe o canal E até a próxima Acompanhe o canal